Eu... a figura da paternidade é muito mágica e muito poética também. Quando eu parei para escrever esse poema de hoje, sobre o dia dos pais, eu pensei nas fases, no olhar que um filho tem do pai nas diversas fases da vida, do desconhecido ao eterno. Eu disse sim. Talvez, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que recebi atenção, pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo, meu povo, o tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar e muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho, aí é quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, e você insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção e o olhar do adolescente, passa a lhe ver diferente. O herói vira um vilão. E você, mais uma vez, tão paciente, espera o tempo passar com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente, o vilão vira melhor amigo. E o tempo, o tempo ainda acelera, não volta, só vai pra frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez, o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade. Faz o que era saudade se transformar em eterno. Muito obrigado. Muito obrigado.